. 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 Pega oito ali, o azul. Pega o vermelho e pega os zagueiros, zagueiros estavam treinando ali. É zagueiros, é zagueiro! O azul pega os atacantes. Escolhe o vermelho quem vai bater. Escolhe o vermelho quem vai bater. Escolhe o azul quem vai bater. Vem um vermelho, um azul e um branco. O diferente está fora. O diferente está fora. O diferente está fora. Vamos para trás. Já! 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 Vem para aqui para ver quem vai jogar. Olha aqui, olha aqui. 5x1, 6x3, 6x4. 3x3, 7x2. Vai, uai! Sai, sai! Sostje! Saí, vem! Aulo, sócio! Aulo, sócio! Faz atenção, eu estou corrigindo aqui Eu estou fazendo a mesma coisa que o outro Não tem ninguém, vai para cima do goleiro Parei duas vezes lá Eu estou fazendo a mesma coisa A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! André Zagueiro Olha o sorrisão dele Não, não joga Esse aqui não tá... Quem corta aqui, peraí Ele joga Ele joga Ele joga Caralho 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 Vai a simpatia agora Olha pra mim Aê Caralho Caralho